Fazer um vídeo aqui do Jack Saindo de muda e já metendo o bico Na verdade se culeira não para de cantar Faz seis anos que tá comigo Seis anos cantando Vem cantar aqui pertinho Vem cá Tenta aí pertinho Vai Tenta aí pertinho, vai Quem tá dentro do celular Vem, ó Vem cantando aí pertinho Vem cá Tenta aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Entra aí, isso aí, pera aí, canta aí, canta, vou afastar um pouquinho para te cantar então. Isso. E aí, tui, tui. Tchau.